Salve rapaziada! Hoje a gente vai trazer um vídeo bem polêmico aí que é sobre cilindro original e cilindro paralelo, sabe? A gente faz o cilindro 4mm nosso aqui apenas retípica, a gente não faz encamisamento tipo arrancar o copo original colocar outro copo pra fazer a camisa 4mm Por quê? Porque aqui a universidade não acha, galera copo pra pistão 4mm Então é muito difícil, o vendedor passa que não tem e um copo desse aqui uma camisa pra usar 4mm tem que ser camisa de... comprensor, tá ligado? Então é muito difícil de achar Eu não vou ficar correndo atrás não Tem que comprar muita camisa porque a gente vende muito kit 4mm Então a gente vende tipo assim uns 5 kit 4mm de 3 a 5 kit por dia, né? Mais ou menos Então imagina quantas camisas que eu vou ter que comprar Então eu não tive no meu fornecedor nada E bastante galera pede aqui não só no 4mm, mas no 190, 220 e todos A galera fala assim Ah, o cilindro é o original Honda? Aí eu falo Tipo assim É... Que não tem nada a ver Tipo assim Mas por que você quer saber o cilindro é o original Honda? Porque no caso do 190 e 220 o cilindro é encamisado, galera Então a gente vai arrancar o copo original A gente tá com dois modelos aqui, ó Dois kits 4mm Então eu vou mostrar pra vocês um paralelo e um original E eu vou mostrar pra vocês pra acabar esse negócio aí Da galera querer Cilindro original Honda hoje Vai acabar aqui Então Fica nesse vídeo até no final Que eu vou explicar pra vocês O que acontece? Pra montar um 70 A gente vai encamisar Então vai ser todo Vai tirar todo esse material aqui Isso aqui é um cilindro original Vai tirar todo esse material aqui Vai abrir Vai colocar Uma camisa 220 Certo? Então Já não tem nada a ver O cilindro se escrito Honda No caso aqui é um cilindro paralelo Ó Um cilindro da... Metal leve Metal leve O alumínio aqui, galera Esse é um cilindro original Honda Pode ver aqui, ó Original Honda Certo? Original Honda E... Metal leve Vocês podem ver aqui, ó Honda com metal leve, certo? Então a galera pergunta Ah, mas eu quero um cilindro original Honda E eu fico debatendo Tipo, meio que Contrariando Por quê? Eu pergunto Por que você quer um cilindro original Honda? Vai falar Ah, porque original Honda O material é melhor Porque original Honda É... É a camisa mais grossa Já vi falar Aguenta mais Que não sei o que lá Fica mais parede É o que o povo fala nessa pergunta, né? Eu falo Galera Só quero se for original Honda Tem cara que deixa de comprar Porque ele não é original Honda Eu falo Mas por quê? Será que vai arrancar o copo Vai arrancar o copo E vai pro outro copo O que vai ficar Ser original e paralelo É só a parte do alumínio Eu nunca vi na minha vida Até hoje Uma moto preparada O cara falou que deu O cara falou que deu um bioma alumínio Sei lá É... Trincou o alumínio no mês Já viu? Nunca vi Tipo assim A moto fundiu Porque o alumínio era paralelo Eu nunca vi falar isso O que manda aqui É o copo A retífica O comprimento da camisa Pra mim o que manda é isso Mas só que tipo assim Aí o cara fala Ah, mas o cilindro 4mm Tem que ser original Porque fica mais parede É... Fica mais grossa Tem mais material Tá? Muita gente confunde Que isso daqui, ó Isso daqui, galera Todo cilindro tem um paralelo original Isso daqui é só um copo de alumínio Isso daqui é um copo de alumínio Que ele ajuda Não deixar o material fino Certo? E ele ajuda aqui Ter uma parede grossa aqui Pra não dilatar Não ovalizar Nada Então tem esse copo aqui Entendeu? Aí a galera fala Ah, mas só que O original é mais grosso Fica mais parede Você tem certeza disso? Então tá Então a gente trouxe aqui Porque eu falo A galera não acredita Então eu tive que parar De trabalhar Fazer o que eu tô fazendo Pra mostrar Pro Brasil E pro mundo, né? Que eu não estou errado Galera Vou mostrar pra vocês aqui Agora E vocês deixem os comentários O que vocês acham Tirem todas as suas dúvidas Tá aqui Agora Vamos fazer todas as medidas aqui Pra não falar que é vantagem Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Vamos começar pelo cilindro Original Ó Pode ver aqui, ó Vamos ver Eu vou até ver se tá focando aqui, ó Cilindro original Pode ver, ó Tá aqui, ó Cês tão vendo, né? Cindo original Honda Esse cilindro Ele tá Pento retífica Pra 4 milímetros Vamos medir aqui Nossa, mostra aí Ó Vou fechar o paquímetro Vamos ligar aqui o paquímetro Ó Deixa eu zerar o paquímetro aqui, ó Zerei Paquímetro fechado Cilindro da mão, ó Vamos medir Ó Pode ver aqui, ó Pode ver aqui, ó Vou se decorrar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês, ó Ó Peraí que eu mexi no paquímetro aqui, ó Pode ver o cilindro original É 61.2, tá, galera? Ó Cilindro original, ó Eca samba Tô tremendo aqui, bicho Ó Dá 61.2 O cilindro original, certo? Olha que negócio que eu mexer, ó É um 4 milímetros, galera, ó Isso aqui é um 4 milímetros Todo mundo sabe que o que eu preciso é um 4 milímetros É 61.2 Dá pra vocês verem Vocês estão vendo, né, ó É que não tem A câmera tá parada Aqui não tem posição de eu De eu mostrar que legal, ó Mas, ó Vocês podem ver, ó Ó Paquímetro fechado, zerado Tá, ó Vou abrir de novo, ó Ó 61.2, certo? Tá mostrando aqui, ó 61.2, galera, ó É um cilindro 4 milímetros retificado Agora eu vou mostrar os detalhes dele, ó Tá aqui, ó Esse copo aqui é o copo de alumínio Que o paralelo também tem Porém, essa é a última retífica Todo mundo sabe, né Que é um 4 milímetros Aqui ficou O... A camisa Ficou bem fina, galera É bem fina Vamos aqui por cima Pra vocês terem uma ideia, ó Olha aqui A finura da camisa Que ficou A espessura, ó Ficou aqui, galera Não dá nem pra medir isso aqui, ó Deve ter ficado aqui Coisa de... Mano Cara, coisa de uns... Um milímetro Isso, ó Tentando medir mais ou menos aqui, ó Mas dá coisa de... Um milímetro Põe aí, ó Deu 0,9 aqui Um milímetro, galera Ficou aqui Um milímetro De... Camisa Certo? Não de alumínio De camisa aqui, galera Pode ver que isso daqui é o alumínio Isso aqui não tem nada a ver, ó Essa grossura que vocês estão vendo aqui Isso aqui é alumínio A camisa tá aqui, ó Tá acabando aqui Pode ver que dá pra ver aqui A camisa aqui, ó Ó A camisa ficou só esse pedacinho aqui, ó Certo? Isso daqui é um cilindro Olha que bem... Olha bem aqui Cilindro Original Honda, certo? Mas vamos paralelo Esse daqui, galera É um cilindro paralelo Metal leve Vocês já estão vendo a diferença aí do paralelo? Dizem que o paralelo não presta Só o original que presta Aqui o paralelo fica fino E o original fica grosso Então vamos lá Mitos e verdades Ó Paquímetro Fechado e zerado, ó Certo? Vamos medir aqui Mostrar pra vocês que é um 4 milímetros também Ó Pode ver que também é um 4 milímetros Tá focando aí, ó Mesma coisa, galera Esse daqui também é um 4 milímetros, ó Bem é 1.2 Mesma coisa, tá vendo, ó Agora Olha aqui a parede que ficou O que vocês me falam? Tá vendo? Isso daqui não é alumínio, tá, galera? Isso daqui É A camisa Isso daqui é o copo Ferro fundido Então vou mostrar pra vocês O original ficou com 1 milímetro, né? Olha o quanto é isso daqui, ó Mais ou menos aqui, ó 4,5 Mais ou menos aqui, ó Mais ou menos 4,5 de espessura E por baixo aqui a gente vai mostrar também, ó Pode ver aqui, ó Aqui foi feito a entrada do anel, ó Então dá a impressão que você não vai ver que tá grosso Mas, ó Pode ver que aqui, ó Tem o copo de alumínio em volta também Normal Só que olha a grossura que tem de parede De coisa aqui, ó Só mostra Mostra os dois do lado do outro aqui, ó Vamos pôr uma posição aqui pra galera ver, ó O que vocês me falam? 4 milímetros, 4 milímetros Original e paralelo Tá, eu peguei um dos paralelos que é metal leve Mas praticamente quase todos os paralelos vem assim, ó Um copo maior, mais grosso Pode ver aqui, ó Certo? Olha aqui Olha a grossura aqui, olha a grossura aqui Agora eu pergunto Qual que você quer? O paralelo ou o original? Você quer o original ou quer o paralelo? Eu mando o original Pode ficar tranquilo Eu vou mandar o original Eu tô fazendo esse vídeo, galera Porque tem muito negro teimoso nesse planeta, galera Muito negro teimoso O cara, cara Nós trabalha com cilindros todo dia Nós faz cilindros retíficos Nós faz um de 20 a 30 cilindros por dia Nós sabe, né? Conhece todo cilindro O cara falou que o 4 milímetros no cilindro original Fica com mais parede Que o paralelo não aguenta O cara fala assim Eu só compro se for Honda O cara só compro se for Honda Então toque o seu Honda aqui Vou mandar o Honda aí pra vocês agora Deixa o Honda Ainda vai ficar com o nosso paralelinho aqui mesmo É aquele cara que não pede Honda Nós manda o cilindro com 4,5 de parede Esse aqui que quer Honda Ela manda com 0,9 É, 0,9 um milímetro aí de parede Então fica aí O que vocês acharam aí Tá? E tem bastante galera aqui Tipo assim O cara não entende E o cara quer falar Tipo assim Eu falei assim Tá, beleza Esse aqui é o cilindro original Mas sendo que a gente vai arrancar o copo dele Pra que você quer o cilindro original? Ah, porque o original é mais forte Tá, mais forte o que? Você vai arrancar o copo Vai colocar ou um 190 Ou um 220 Ou um 74 Ah, mas o da Honda é mais forte Mais forte o que? A Honda vai correr mais Porque não é cilindro Honda? Ah, porque o meu mecânico falou Que tem que ser Honda Senão vai quebrar Eu não sei o que vai quebrar Porque eu nunca vi um cilindro paralelo Nem o original Quebrar o cilindro Até hoje Na minha vida Eu nunca vi Só se acontecer um acidente Bater um trator Um caminhão Passar por cima E quebrar o cilindro Mesmo assim Eu acho que não vai quebrar Mas você pode jogar a moto Em cima do prédio Que o cilindro vai ficar intacto Vai quebrar tudo a moto Mas o cilindro não vai quebrar Então Eu não entendo A lógica Que os caras botam Todo dia É É todo dia isso O cara quer Ah, eu quero Só se for Cilindro original Senão eu não quero Sabe o que eu estou fazendo? Porque, tipo assim Hoje A gente não tem esse negócio De ficar separando Cilindro original Cilindro paralelo A gente pega qualquer cilindro E a gente vai encamisando Vai fazendo retífica Não tem essa De ficar separando Paralelo pra um Original pra outro Ah, faz um cilindro original aí Porque o cara quer o original Não Já lá o alunço já fala Cilindros originais e paralelos Que dão retífica até 4mm Não é isso? Então não tem nada a ver, galera Então tá aqui Pra quem não tem um entendimento Tá aqui E eu quero que vocês Comenta aqui o que vocês acham Comenta aqui Lembrando Não adianta comentar Falar Ah, vai ter que comentar Ah, mas isso daí não é Isso daí é um alumínio Isso daqui não é alumínio, galera Isso daqui é um copo De ferro fundido, tá? É que aqui, ó Foi feito O chanfre aqui Pra entrar nos anéis, entendeu? E foi feito bem grande aqui Então deu Tipo Um Parece que foi apagado Aqui Parece que tá fino Mas não tá fino Daqui pra dentro Olha É bem mais grosso É muito mais grosso É coisa de 4mm mais grosso 4mm de parede paralelo 4mm de parede paralelo Esse é o paralelo Pode ver aqui, ó Ó Isso daqui é da Metal Leve E o original Honda Então Se você quer o seu tão desejado cilindro original Porque diz Que o original vai correr mais Ou vai durar mais Que é o que dizem, né? Os caras falam, né? Que não sei Porque Eu já montei cilindro paralelo Já montei cilindro original Que o que manda pra mim aqui É o que tá dentro Não o que tá fora O alumínio aqui Eu acho que é tudo uma coisa O alumínio não vai influenciar em nada Eu também não vou me falar Tipo assim Colocar um cilindro paralelo O motor vai esquentar Porque o cilindro é paralelo Ah, o alumínio não presta O alumínio sobraquece Eu nunca ouvi falar isso Que esse alumínio original Vai resferiar mais que esse Porque tem nem o que fala essas asneiras Então Eu Tá aqui Eu trouxe esse vídeo aqui Porque É todo dia essa situação de saco Todo dia essa situação de saco Todo, todo dia Eu quero cilindro original Não quero cilindro paralelo Não toma essa cilindro original Tá aqui Beleza? O original vai com 0,9 Tá gente? 0,9 de parede Aí ó 0,9 O que salva ele É o alumínio em volta Que não deixa dilatar Que não deixa fazer nada Aí ó O alumínio salva E o cilindro paralelo aqui Não presta Vou jogar só Jogar no mato Não presta? O paralelo não vai Compatimento fazer É Não vai não presta O que presta é esse É a original onda que presta Deixa os comentários Que vocês acham Tá? Se quem gostou Não gostou Quem não gostou Pode deixar dislike Porque eles estão Que forra a palavra de dislike Todo vídeo meu Eu posto vídeo Tem um cara que vai lá E pum Dá um dislike Beleza? É direito dele Não é obrigado Dar like no vídeo Mas resumindo Pensando bem Para o cara dar um dislike No vídeo Ele tem que clicar no vídeo Quer dizer Ele clicando no vídeo Já apontou uma visualização Visualização Para nós Certo? Tem que entrar no vídeo Então tipo assim Eu postei um vídeo Mano já parece um dislike Tipo assim Então provavelmente Já tem um cara Antes de dar tempo Não dá nem tempo Vai lá já Calma Então ó para você ter uma ideia O cara ele fica ligado Em todos os vídeos Ele clica em todos os vídeos Todos os vídeos dele Conta a visualização E o cara ele dá um dislike Amigo Você é o nosso Menor escrito Por quê? Porque você está acompanhando Em todo momento Além de estar clicando No vídeo ainda Para assistir E você está deixando dislike Dislike é bom também Não é ruim Então Porque gera conteúdo E gera visualização também Gera conteúdo Então amigão Dislike É igual Pode continuar Todo vídeo Pô Se você já vai lá Mete o dedo negativo Beleza? Gera Gera polêmica Que gera divulgação do vídeo Isso É Então porque tipo assim Se você não gosta Do nosso canal Você não quer assistir O que você faz? Você desinscreve no canal Escure o canal do seu celular Esquece a Autogiro Aí você não está dando nem Aí sim vai ser ruim para nós Aí vai ser ruim Aí é pior Mas mesmo se você não for inscrito Mas se você Todo vídeo está lá Clicando Está contando visualização E você está deixando Deslike Que também É ótimo para o nosso canal Fechou galera? Fechou? Aí ó Cilindria original Cilindria paralela Deixa nos comentários Deixa agora aí A briga agora Vai ser nos comentários Falou Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau